Olá gente, boa noite! Boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, eu vou fazer uma receitinha agora que uma amiga de outro país, eu sei que ela fala castelhano, eu não sei se é México, Venezuela, Argentina, de onde ela é, eu tenho que perguntar. Eu sei que ela me perguntou de madrugada aqui no meu país, falou o idioma dela, eu não encontro soda, eu tenho sim água oxigenada de cabelo, eu falei essa mesmo, 20 volumes, 30 volumes, ela compreendeu, então ela pediu que eu fizesse uma receita com sabão, tá? Porque eu fiz anteontem um detergente super desengordurante, então foi esse que ela assistiu e gostou, que eu chamei de multiuso. Então ela perguntou, eu não posso fazer com sabão sem soda? Então eu vou fazer o teste agora em resposta a você, tá, Luiz? Especialmente pra você, a gente vai fazer, eu vou colocar água oxigenada e vamos ver no que vai dar, tá bom? Porque essa barra que eu tenho aqui, ela é glicerinada e é de limão, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Então ela tem uma leve fragrância de limão, né? E eu vou colocar esse detergente e vou colocar também água oxigenada, vou ver se tem de 20, eu sei que tem de 10, de 30 e 40, vou ver se tem de 20 ali, pra não ficar muito pesado, muito puxado pra mão, tá bom? Assim, até posso colocar de 10 mesmo, pra poder a gente fazer um detergente simples, tá bom? Mas pra você. Então eu vou derreter agora em 500 ml de água, tá? Eu vou, na verdade eu vou dobrar, vou usar duas barras, então eu vou botar um litro, tá? Vou ver se faço uma grande quantidade, pra, e boto também no, na descrição, a metade da receita, tá bom? Assim, pra gente não perder material, tempo, tá bom? Então um beijo, eu vou lá ralar e eu tô voltando. Gente, como eu disse a vocês, ó, eu ralei aqui, tá? As duas barrinhas, certo? Agora eu vou derreter um litro d'água, pra gente dar continuidade ao danço de detergente, tá bom? Gente, eu já tentei derreter, né, porque o glicerinado, ele é meio difícil, demorou bastante. Ainda a gente dá pra ver, ainda que parece que tá com uns pedacinhos, né? Então agora eu vou acrescentar o restante dos ingredientes, eu vou botar dentro da bacia, tá? Vou puxá-la pra cá, já deixei aqui dois litros d'água já, pra ver se eu vou, vai ter necessidade de colocar, tá? Como eu disse que eu ia dobrar a receita, então ali tem duas barras de sabão de 200 gramas, glicerinado, com um litro d'água, tá? E agora eu vou acrescentar um litro d'água, de água, de... em temperatura ambiente, tá? Eu vou só puxar a bacia pra cá e já... Então, gente, vou derramar agora, tá? Tá bem grossinha. Vou tentar, sem me queimar, né? A bacia tá aqui é barra caseira, mas nem não, não insere nada, tem duas barras aqui. Sujou meu fogão todo, porque eu me despedei, o barro sobrou. Também trabalhar com panela furada não dá certo, né? Já botei lá pra escanteio. Tem hora, gente, que a gente... fazer economia não dá muito certo, não. Ó, a gente procura aqui, amassar. Espero que vocês tenham entendido quando eu falei, gente, tem hora que fazer economia não dá muito certo, não. A questão é, olha que economia que eu vou fazer. Eu peguei a panela velha pra poder fazer o negócio e por ela tá furada, eu acabei sujando meu fogão todo limpinho. Então, me deu trabalho. Então, por isso que eu falei que às vezes não vale a pena, mas a economia sempre vale a pena, gente. Eu fiz a colocação errada da palavra, né? Ó, vê que aqui tá feita uma geleia ou uma caula, tá? Eu vou pegar uma colherzinha, colherzinha assim, ó, mais comprida. Essa aqui já tá... Eu vou acrescentando agora... Vai ser água fria mesmo, tá, gente? Deixa eu achar que há necessidade de colocar a quente. Aquela batidinha arritmada, como eu falei. Gente, graças a Deus, está chovendo aqui onde eu moro. Porque chove em outras partes do Rio de Janeiro. Mas aqui onde eu moro, coisa difícil. Agora tem água tranquila, pelo menos no poço, né? Se não a gente se bobear, a gente tem que comprar água até pra ter de carro. Não tem, gente. Aqui é muito difícil de água. Parece incrível, mas é verdade. Bom, Luiz, tá aí. Ó, tô explicando aqui o nosso detergente, tá bom? Vê que parece que tem uns gruminhos. E também, é... Esse detergente vai pro outro senhor que entrou no zap, porque eu tô usando o telefone agora. Não dá. Ele entrou no zap, André, faz um detergente pra mim, que eu quero... Mas é pra... Pra minha economia caseira, só pra eu poder fazer. Então, esse, ó... É fácil pro senhor fazer. Tá? Se a gente acontecer, assim, da sua barrinha ficar, assim, ainda meia durinha, pra que ela não fique assim, a gente pode ralar e deixar ela na água. É, na água fria, de um dia pro outro, se você quiser fazer a detergente, pra ver se vai dissolvendo ou fica melhor dissolvido. Tá? Ó, tá vendo, gente? Eu vou deixar esse pouquinho de água, porque eu quero colocar bicarbonato, tá? Mas eu tenho mais um nítido d'água aqui. E o que que eu vou fazer agora? Como a barra glicerinada que eu comprei tem a fragrância de limão, e as pessoas me pediram pra poder fazer o rendimento melhor, e a luz também quer, como um desengordurante, né, quer lavar outras coisas, eu vou acrescentar o detergente. Eu vou botar, por enquanto, metade do de limão, tá bom? Não precisa ser essa marca, gente. Não precisa. Tá? É porque no meu mercado, parece que eles querem obrigar a gente a comprar dessa, entendeu? Ó, tem metade, tá? Viu como é que ele ficou verdinho? Ó, parece até com o que eu fiz no começo, bem no comecinho dos meus bichos, sendo que eu fiz com barra mesmo, verde. Tá? Então, vamos lá, gente. Vou acrescentar mais esse litro d'água aqui, eu deixei aqui um instantezinho. Aí eu falo assim, Ah, André, não tá parecido com o de mercado. Bom, o pedido foi que fizesse um detergente, você vai ver que ele vai ficar melhor que o de mercado, porque olha aqui, não precisei nem colocar o lauril, olha como é que ele tá, de duas barras, olha quantos litros nós já estamos fazendo, vamos contar três e meio com mais os outros ingredientes, vai fazer quase quatro litros de detergente. Tá? E você vai lavar bem, pode ver que ele tá grossinho. Eu vou acrescentar aqui agora o bicarbonato, tá, gente? Ó, o bicarbonato, ele vem assim, com um saquinho. Eu vou pegar como uma pontinha só da minha colher, certo? Ó, já ia, botando direto, mau hábito. Vou pegar o bicarbonato, 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 Olha, gente Agora vocês estão vendo que ele parece de mercado Ai, Andréia Tá babento, não tá não Se te ficar, nós já sabemos como tirar Não é isso? Nós aprendemos que o amido de milho Ajuda Se eu não quiser Se eu quiser deixar ele mais ralinho Também é só colocar álcool aqui Ou vinagre, além de De deixar mais branco ainda E de ariar as nossas panelas No caso, se a pessoa quiser lavar a roupa Porque tem gente que lava roupa com detergente Eu estou aqui, gente Com a água oxigenada que eu falei com vocês Ó Tá? É cremosa Não é aquela de Mascadinho, não Tá, gente? Dez volumes Pra cabelo mesmo Cremosa É de uma marca famosa Mas eu não vou fazer propaganda Porque eu vou deixar ele descansar um pouquinho Pra ver se vai... Ó, porque ele tá bem espesso Ou bem grosso Como eu queria falar Ai, Andréia, ele vai engrossar Nós vamos terminar de colocar essa água aqui Ó, ele tá todo Já vou ter bicarbonato E aqui a gente pode... Depois vamos acrescentar mais alguma coisa, tá? Nós vamos deixar ele aqui agora descansando Como todo bom trabalhador Tá vendo, ó? Aqui a gente já vai vendo como é que ele tá Isso com duas barras E 250 ml de detergente Por enquanto Porque a gente não acabou a receita A gente não sabe como é que vai ser, né? E três litros dado Então, gente Vamos deixar ele descansar Tá? Vamos deixar ele descansar E depois a gente acrescenta mais água Se tiver que botar água quente A gente bota Se tiver que botar água fria A gente vai colocar Nós estamos preparando Uma receita Na luz Bom Vamos deixar ele descansar Depois a gente volta Gente, eu resolvi colocar, tá? Água oxigenada Como ela me pediu Tava vendo o vídeo ali E... Ela me pediu que eu colocasse Fizesse pra ela um desengordurante Um multiuso Tá? Então eu vou colocar, gente Vou colocar só meio vidrinho Por enquanto A gente sabe que ele sobe Então, como eu vou deixar ele descansando Eu vou deixar aqui descansando Porque a gente já sabe Que vai subir um pouquinho Subindo um pouquinho Né? Já tô preparando O amido de milho Porque eu sei que a gente Vai precisar dele Então eu vou fazer essa mistura aqui E vou deixar descansar Tá? A receita ainda não tá terminada não Vou deixar ele descansando aí Gente, vou acrescentar mais dois litros de água Quente e fervendo Tá? Vocês vão ver espuma dentro da água Porque eu aproveitei aquela panela Que eu usei pra derreter o sabão Tá? Vou colocar direto Nós ainda estamos aqui com o detergente Né? Que eu disse que ia usar E usei 250 Então aqui a gente já tá vendo Quanto a gente já fez Como eu disse Eu já deixei o amido Ó Vou mostrar pra vocês Tá? Não tem que fazer Propagão da Da marca, né? Vamos lá O amido Tá? Tá aqui, ó Vou deixar Vou colocar ele Se for necessário Se for necessário Eu coloquei água quente agora Olha como é que espuma Bastante Pra gente poder ver A evolução da água oxigenada Tá? Olha lá Como é que ele tá Tá cintilante, ó Essa espuma tá se dando Por quê? Porque eu tô Batendo bem Então a gente já sabe aqui Como ele ficou Com a água oxigenada Tá certo, gente? Estão acompanhando direitinho, né? Depois da espessura dele A gente vai ver Se vai ser necessário Botar mais detergente O amido de milho Está ali separado Caso ele fique babento Ó A gente viu que estava Bem espesso Ó Agora vou começar a subir Mais ainda Por causa da água oxigenada Que eu coloquei E a água quente Vou deixar esfriando aqui Ó Eu quero mostrar a espessura Pra vocês Como é que ele tá agora E como ele pode ficar Ainda mais É porque tem muita espuma Aqui, ó E eu não quero mostrar Espuma E a gente pode engrossar ele E ele pode engrossar sozinho Mas Dá pra ver que ele tá Meio cintilante É que tem muita espuma Tá? Então vamos deixar Essa espuma descer Ó Como é que ele tá Cintilante, ó Tá lindo Glória a Deus Vamos deixar descansando Mais um pouco Gente Já descansou Já esfriou Tá? Agora nós vamos terminar Ó Ele ficou Novamente Bem grossinho Agora a gente vai terminar De fazer a nossa receita Tá? Vou dar uma olhadinha aqui Pra ver se há necessidade Pra gente colocar o amido Como eu falei Já tá preparado ali E a gente ia acrescentar mais Mais ingredientes, né? Falei que ia botar 500 De De Detergente Coloquei só 250 Agora eu vou terminar De colocar Tá? 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 Se houver necessidade A gente colocar O amido A gente coloca Pra que ele fique babento Gosmento Como você queira falar Mas aqui Virou Um super Desengordante Ou um Multioso Tá? Ó Ver aqui Com relação A espuma A gente não precisa Nem acrescentar Laurel Não vou colocar Mais água Com certeza Ele vai É Ficar Com mais espessura Tá? Eu vou pegar Um pouquinho Agora Aqui Tá bem Cintilante É porque Através da câmera Fica meio difícil Com essa espuminha Assim Né? Mas Vocês estão vendo Como é que ele tá Ó Aqui é a espumazinha Tá gente? Ó E ficou por cima Tem que dar Eu misturei O detergente Mas não Mexi o suficiente Então vamos lá Quero mostrar Isso a vocês Olha como ele está Aí se você Falar assim Ai André Tá babento Tá cosmento Vai ficar Então a gente Vai acabar Com isso Agora Eu já preparei Aqui Aqui tem 200ml De água Com duas colheres Dessa aqui E chá Não vai de café Não A gente não vai colocar Tudo não Tá gente? É só pra tirar Essa Nem a papinha Né? Vai ficar Tão babento Assim Agora A espuma Ele vai fazer Muita Aí gente Vou dizer Isso aqui Dá pra Lavar a roupa Também Ou seja Já foi falado Né? Muito uso Né? Olha Como é que ele está Tá lindo Né? Vou colocar Mais um pouquinho Mexer Vamos ver Se há necessidade De colocar Mais Vamos ver Se ele ainda Está babento Casimento Gente Está na espessura Boa Água Eu não vou acrescentar Mais não Tá? Eu vou colocar Um pouquinho Só mais Porque com o tempo Ele vai Engrossar Tá? Então aqui Só agora A gente Deixar ele Essa espuminha Descer Tá? Ó Deixa essa espuminha Descer E já pode Engarrafar Então Eu mais de Cinco litros De detergente Duas barras De sabão Glicerinado Um detergente Uma colher Uma pontinha Só Uma colher De bicarbonato De sódio Meia Água Oxigenada Que contém 70 ml Então Foram 35 ml De água Oxigenada 30 volumes Certo? Nós colocamos Um litro D'água Para poder Dissolver O sabão Depois colocamos Mais um litro De água Fria Depois Outro Três Depois Mais dois Cinco Com meio litro De Detergente Ficou Cinco e meio Certo Gente? E agora Aqui Ó E a gente A gente Ainda Colocou Ó Ó Tô terminando De colocar Ó 200 ml Duas colheres Se achar Necessário Gente Só faz Isso mais Não Não vou Colocar água Eu quero Ele assim Tá cintilante Eu aqui Agora Só vou Esperar Como diz aqui A poeira Sentar Essa espuminha Que sair Se eu Quisesse Eu poderia Fazer Retirada Dessa Espuma Dessa Forma Aqui E Pra poder Engarrafar Ó Você pode Pegar Aqui A espuminha Mas Como Essa espuma Aqui Também É o Detergente Ou Desengordurante Ou Multiuso Né Mas É muito Isso aqui Você pode Tanto Botar Pra Lavar Roupa Tá Como Desengordurante Você pode Botar Assim Pra Limpar Arear Até Mesmo Pra Lavar A chão Gente Vocês Viram Que Aquele Outro Eu Aree A panela Né Então Esse Aqui Também Pode Deixar Se houver Alguma Modificação Vou Mostrar A vocês Mas Por Enquanto Aqui Ó É porque Eu tô Batendo Bem Entendeu Vê Que Não Há Separação De Nada Ó Agora Ele tá No ponto Ideal Não Tem Nada De Baba Ó A gente Pode Colocar Ele Como Sabal Multioso E Sem Soda Tá Luz Você Queria Saber Como Fazer Sem Soda Somente Com A soda Do Próprio Sabão Tá Então Aqui Gente É Só Deixa A gente Deixar Essa Espuminha Sair E Engarrafar Tá Bom Eu vou Dar Uma Lavadinha No Meu Frasco E Vou Colocar Ó Quer derramar Aqui Só Vou Esperar A poeira Se Atar E Estarei Engarrafando Aí Vai Vir Com Certeza Você Não Teve O Teste Vou Sim Pode Deixar Que Você Tá Vou Preparar Um Teste Bem Bonito Para Poder Botar No Canal Então Essa receita Fica Por Aqui E Eu Fico Devendo O Teste A Vocês E Mostrando Engarrafado Se Até Amanhã Eu Porque Geralmente Eu Faço De Minhas Coisas De Madrugada Vocês Sabem Né Gente Então Se Até Amanhã É A Espuma Já Tiver Descido Direitinho Eu Tiro Foto E Mostro A Vocês Então Esse Vídeo Vai Ficar Muito Longo Muito Longo Beijo Tá Beijão Fiquem Com Deus Tiro 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 Tiro